Salve turma do Race 67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, muito obrigado a vocês que assistem a gente, ó Pessoal, chegamos na CTMD, CTMD Performance aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pra quem não sabe onde a gente é E hoje eu vim pegar a D20, então pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, tem a saga da D20 aí onde a gente tá mexendo nela A gente não queria mexer no motor, mas deu um BO, e a gente teve que mexer nela, e aí quando você vem pegar uma caminhonete Olha o tanto de trem que tem aqui, isso aqui é uma loucura, depois eu vou fazer um vídeo, bom dia, tudo bom? Eu vou fazer um vídeo dessas caminhonetes detalhadas, quando você vem aqui, quando você vem no mecânico pegar sua caminhonete O que você tem que fazer? Você tem que agradar o mecânico, pra ver se ele passa o preço mais tranquilo que você E olha onde ela tá ali Lembrando que a gente tem vídeo todo dia no canal, às 18, turma 19, horário de Brasília Ela tá aqui na minha frente Bom dia Pô, parabéns, bicho, carro bonito, cara Top, massa pra caramba Bom dia Bom dia Bom Bom dia, lógico O dia de passar preço, você entrega isso aqui na tampa Bonitazinho Segue lá, turma Tem a rifa da silverada dele lá E esse é o homem, fez até a barba A sua rifa tá, já tá no canal link? Tá, tá lá, tá lá Tá no Instagram e no YouTube também tem o link lá Pessoal, ó, vai ser a rifa dessa silverada aqui Essa silverada já foi tirada do motor Se vocês quiserem eu faço um vídeo dela Cadê o motor dela, tá na bancada? Tá desmontado? Tá na retífica Tá na retífica Ah, tá na retífica? Bah, o Bruno deve estar facílico Só mexendo nessas redes Ih, já vai, já é assim, já Hã? Vai diretão Ih, caramba Não vou enrolar não, né? Eu falei que eu ia gravar outra reação Ah, você falou? Eu não vou mostrar Eu vou só gravar Vou gravar Mano de Deus, véi Cara, esse cara é massa demais, véi Cara, é muito absurdo, né? Caraca, véi O que que é isso, mano? Puta merda, véi Cara, eu nunca imaginei Eu fiquei assim também Cara, eu nunca imaginei fazer um projeto desse, Natan Nunca, nunca, nunca Pra mim eu ia levantar ela pro meu pai Tá ligado? Ia levantar ela bonitinha e tal Mas isso aqui não, mano Mas tu imagina que eu ia parar e fazer uma rifa com a minha silveirada? Nunca, nunca imaginei, cara As coisas vêm, acho que a oportunidade vem A gente abraça, né, cara? Caraca, véi É por isso que eu não troco, véi Não troco esse cara Ele é diferente, cara Turma, vamos mostrar pra vocês agora Porque eu acho que vocês devem estar putos já De tanto que eu tô enrolando Olha isso aqui, véi Pela madrugada O que que é isso, véi O que que é isso, mano? Pessoal, olha o capricho do homem, cara Isso aqui, nada eu pedi Nada, nada, nada Deu pau na bomba A gente ia mexer na bomba Natanzinho sabe O jeito que tava, né Véi, desculpa Sem palavras, véi Sem palavras Eu não tô acreditando, véi Não tô acreditando, cara De noite ele, cara Primeira vez Cara, o Bruno abriu Eu fiquei olhando Ele me perguntou E aí, gostou? Cara, não tá acreditando Até eu acreditar Pessoal Entender tudo que tinha pra aqui Pegar uma parte de um vídeo E gravar a tela pra vocês E mostrar o jeito que tava Esse motor agora Eu vou colocar agora pra vocês Pra vocês verem agora Como que tá Mano É muito louco É muito louco Não consigo falar Não, cara Olha os detalhezinhos Não sei se tu viu Eu não consigo falar, véi Olha isso, cara A desenhinha aqui Ele lixou aqui em cima Pra ficar precheadinho Eu não consigo falar, véi Cara, é absurdo, cara Mano de Deus, cara Cara, tá lindo, véi Eu vi essas caminhonetes, Natan Tipo a sua, assim Um MWM Todo bonitinho Pintado Eu falava Mano Eu queria tanto fazer isso Na D20 Só que, cara A gente sabe como é que é Né? A gente sabe como é que é Não dá pra fazer O projeto é caro Que loucura, véi E fazer assim Tipo assim E Isso é o esforço Natan também É o esforço Do trampo, véi A gente acha que O YouTube não é trampo É um trampo, véi Ó Editar E ter uma estratégia E compartilha Hoje você chegou aqui Que horas Aqui hoje? Não é Cara, eu cheguei aqui 7h30 Ele tá aqui Desde as 7h30 da manhã Gravando conteúdo No dia de folga dele Trabalha pra caramba Eu tô aqui Trabalho de segunda receita Pra caramba Dia de folga Que era pra ser a nossa folga Gravando conteúdo Pra vocês, mano Então Cara, loucura, véi Loucura Eu vou Eu não sei nem se eu vou Conseguir fazer um vídeo aqui Do que que foi feito Só mostro pra vocês os detalhes Ele não queria pintar o capô Porque ele queria colocar Todo o alumínio aqui Mas agora eu acho Que eu vou colocar Ele pintou o capô Que eu pedi pra ele Ele deu uma ideia Eu gostei Porque eu acho que como Ele colocou a luz Colocou Aqui, ó É aqui E lá no Tá onde que acende? É aqui nesse botão Olha aqui, pessoal Tem um botão aqui no cantinho Ó Isso aqui de noite Vai ficar Absurdo Absurdo, né Ainda mais com tudo preto Por isso que era a minha ideia Vou tentar explicar pra vocês um pouco O Natan vai me ajudar Porque eu tomei sem palavras De verdade Cara O Bruno é um desgraçado, né Esse bicho Ele mexe com o coração das pessoas Ó Aqui, então Era azul, né É E ele falou pra não pintar E colocar aqui É tipo uma manta De 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 alumínio, né Então eu achei que o preto Ia combinar Já que ele deu a ideia De pintar O motor de azul Então nós vamos colocar A manta de alumínio À noite Essa manta vai ajudar A refletir no motor Então a gente vai colocar Tem LED aqui em cima também Ah, tem LED aqui em cima também Olha aqui, ó Os dois, né Aqui atrás E aqui, ó Ou seja, ela vai pegar aqui Ela vai potencializar Cara, tem que ver de noite Nos encontros da Afonso De noite Eu tô pensando é nisso Eu vi de noite Eu tô pensando Você viu de noite ele? Eu vi de noite Eu vi de noite O Natanzinho viu primeiro que eu Ficou quieto Não, eu tô todo dia aqui Mexendo com a Silvana Ah, você tá vindo todo dia Todo dia quase Tô vindo aí nas folgas, né Então, o que que foi feito aqui? O Natan manja mais de mecânica do que eu Ele vai Ele vai Ele vai me ajudar Nós pintamos só Alguns detalhes O Bruno, né Pintou alguns detalhes Certo? De azul Pintou todo o cofre de preto Ele tirou Ele tirou um revestimento Que tinha aqui Que tava podre Tirou todo Ele limpou o cofre Pintou todo o cofre de preto Beleza? Pintou a tampa do motor De azul Que é a nossa azulona, né Então, vai combinar Revisou a bomba Tá? Então, essa bomba Revisou não Desculpa Essa bomba É nova A bomba Que eu fiz Bom dia Tudo bem? Que isso? Tudo bom? Tudo bem? Belezinha? Então Ele Essa bomba É uma bomba nova Tá? Porque a bomba Que a gente Que Deus Zoou No carro Ela tava imprestável Ela não dava nem retífica Por sorte Graças a Deus O Bruno O Bruno Tinha uma carcaça Aqui Porque senão Ia ser muito mais demorado Então E aí as peças O Bruno Ele tem Os corres dele Ele conseguiu as peças Bico Bico O bico A gente ia colocar Original Esse praga Esse praga Esse praga Né? Vamos colocar Um trem diferente Ô cara Não Para com isso Né? Vamos colocar Colocamos Bico A gente vai fazer Um vídeo Só sobre isso Sobre a funcionalidade Do bico de vazão Eu acho que é interessante Mas a gente colocou Bico de vazão Eu não sei com quantos porcento Tava vazão Você sabe? Se é cem por cento Cinquenta Trinta Eu não tenho certeza Cara Mas eu acho que era Sessenta por cento A bomba De combustível Agora é uma bomba elétrica Certo? Certo Tá limpa Então o que acontece A original É uma bomba mecânica Isso Exatamente A bomba auxiliar Não é mecânica Só que o que acontece Ela é engatada Numa Numa engrenagem Então quanto mais o motor gira Mais pressão ela vai mandar Só que o que acontece Em baixa pressão Em baixa rotação do motor A pressão vai estar menor Quando a gente quer performance A gente quer uma pressão constante Exato Então a elétrica Ela não vai ter essa variação De pressão Não vai ter essa pressão baixa Então quando tu pisou Mesmo em baixa rotação Vai ter pressão constante Porque ela vai jogar Mais combustível Vai jogar mais combustível Auxiliado com o bico de vazão também Então exatamente Exatamente Como abrir a vazão É uma junção Tem que ter pressão Não adianta colocar o bico E não mexer na bomba Exato Não ter Como alimentar isso tudo O filtro de combustível Agora é esse filtro aqui Ou seja Que é a raiz do problema Onde a nossa bomba Foi para o pau Ou seja Todo combustível Eu estou vendo aqui O combustível que está passando Para o tanque Isso é importante Então se tiver alguma água Ele vai estar separado aqui Eu gosto de mecânica sim Porque ele até abasteceu Minha caminhonete Então aqui Então aqui Isso aqui É muito Muito importante Esse filtro Ele coloca em todas As caminhonetes dele Cara E os comandos Olha o detalhe Dos comandos Aqui Tipo todas Todas as mangueirinhas Da cor da caminhonete Cara Ficou sensacional Olha aqui Tipo uma válvula De alívio De escar Aqui Dá para ver É a válvulinha ali Tu gira ela Aqui É Tu gira ela E a água sai por ali Entendeu Depois Quando drenar toda a água Só fechar de novo Para essa água Não entrar no motor Entendeu Então essa que é a importância De ver o combustível Que está entrando Cara Eu estou apaixonado E eu acabei de ver Esse bicho Esse bicho É um porcaria Mano Ele pintou A hélice Sim Não Vem aqui do lado Vem aqui do lado Olha o adesivinho Ele colocou adesivo Olha aqui Cara Sensacional Adesivinho aqui Da Centrotécnica Brasil Brasil Nós é patriota Né Ó Adesivinho Da CTMD Aqui Eu sempre Eu via Eu via Nas suas caminhonetes As caminhonetes Que eu filmava Eu falava Puta Eu quero colocar Um adesivo Eu quero colocar Um adesivo Da CTMD Puta Mas não mexer E colocar É muito Ninguém Colocar o adesivo Já dá Já dá Já dá A partir do momento Que ele colocou No vidro Eu já comecei A dar parede Com as caminhonetes E ó Pessoal Adesivinho Da CTMD Aqui ó O bicho tá corrido Aqui Eu nem vou chamar Ele tá colocando Um motor Aquele ali É o do É o MWM É Ah é o do É o do É o do Cadu Edson O da 250 Prata Reservatório Aqui também Mano Ele pintou Cara Ficou legal né Cara Cara Perfeito Velho Perfeito Cara Mano de Deus Quero andar Quero andar Mas eu não sei Se eu tenho perna Pra andar Aqui Ou Faça favor Aqui um pouquinho Só um minutinho Um cadinho só Te atrapalhar Do seu serviço Porque ele tá trabalhando Por isso que ele não veio aqui Cara Obrigado Sério Puta que pariu Cara Sério mesmo Você é sensacional Isso Especialmente pra você Ficar olhando de noite Pra ela Natan falou isso E eu tenho novidade Pra você tá Pra mim? É eu fiz meu É o meu pai Do meu pai Do meu pai Do meu filho Aham Não sei se nós vamos ficar com ela Mas eu fiz Cara Ficou lindo Véi Um verde cor de diarreia E não dava Ficou lindo Véi Se você põe uma cor Que é bonita Verdade Eu sei Igual você comenta A cor de carro Concessionária Vai lá e compra Aqui esse carro Cor de cocô Marela Porra Tanto carro bonito O cara quer ser o diferente Mas não dá pra ser o diferente Tem que ser o diferente bonito Cara Ficou lindo Obrigado Obrigado mesmo Pelo seu capricho Ficou bonito Ficou Andando Tá andando Quantos por cento de vazão Que tá esse bico? 100% É 100%? E não é nem 100% 60% 60% Onde você viu o bico de 60%? Loco Onde você viu o bico de 60%? Fala por mim Eu nem uso Não usa? Você quer combustível Não quer metade Ela engasga com 60% Ela falta Ela tosse Cara O que que acontece? É um bico 100% de vazão Mas não é nem o bico de vazão Dela Do Max Ah não O bico de vazão Ou seja Do Max Vai dar quase uns 200% de vazão Se for pegar pela porcentagem de vazão Do motor ST4 A bomba aí Tá quase fechada Tudo Olha Sério? O débito de bomba Não tem nem Se abrir tudo Se abrir tudo mesmo O motor sai pela O perquinho não aguenta O perquinho só canção toma Tem que devagar O perquinho não Natanzinho Sabe o que nós vamos fazer? Não sei Se você tá com tempo Não tá Você tá meio corrido É porque eu queria Eu queria dar uma volta Com vocês primeiro Vamos Então beleza Eu vou começar outro vídeo aqui Espera aí que eu vou começar outro vídeo Então é isso pessoal Aquele abraço Galera